Ele compareceu na fase pré-processual, na instrução e agora, e traz os mesmos argumentos. E os argumentos, naturalmente nós sempre respeitamos, são argumentos inerentes à defesa, mas aqueles pontos que são colocados no relatório, que foi aprovado no plenário por 59 votos, me parece que continuam imaculados. Não receberam nenhuma crítica que pudesse desdobrar qualquer alteração do nosso entendimento, até porque nenhuma novidade foi trazida aqui hoje. Ele disse que eram práticas de 15 anos atrás e que o governo da presidente Dilma acabou sendo o único punido por essas práticas referindo-se aos decretos. O relatório traz lá de maneira muito clara o entendimento do próprio tribunal, dizendo expressamente que ele, tribunal de contas, não mudou o entendimento. Isso está escrito no relatório, basta a sua leitura.